O manejo racional dos bovinos garante o bem-estar e a tranquilidade do animal, além de maior segurança para o trabalhador rural. Com foco em capacitar quem atua no campo para desempenhar o manejo de qualidade, o Senar oferece o curso de Manejo Racional de Bovinos para o Abate. Neste curso, você vai aprender sobre a forma correta de aplicação de medicamentos, manejo pré-embarque e embarque em bovinos para o abate, sempre com foco na obtenção de carne bovina de qualidade. Ao fim do curso, você estará apto a adotar o Manejo Racional de Bovinos na produção de carcaças, atendendo às exigências de qualidade. Para se inscrever nesta capacitação, que dura 16 horas aula, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e trabalhar na atividade. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o SenarMS, de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Manejo Racional de Bovinos Manejo Racional de Bovinos Manejo Racional de Bovinos